O lançamento do projeto foi realizado no núcleo de operações aéreas. Representantes do estado, a comunidade e alunos do projeto participaram da abertura. O projeto Voar traz um incentivo ao esporte nas modalidades de natação, futebol e artes marciais a crianças e adolescentes de 9 a 15 anos de idade. O esporte em si tem uma importância muito grande na vida de qualquer criança. Então nós estaremos aliando o esporte com a disciplina, complementando as atividades escolares. Então uma vez uma criança praticando esporte, ela não vai estar ociosa na rua. Então esse é o nosso principal objetivo, é proporcionar a essas crianças uma atividade esportiva e também garantir um pouco mais de cidadania para essas crianças. As atividades estão previstas para iniciarem na próxima semana no núcleo de operações aéreas. O local já está preparado para receber os alunos. Conta com piscina de natação, campo de futebol e tatame. Ao todo, 230 crianças foram selecionadas para o projeto, entre elas crianças com necessidades especiais. A inscrição foi gratuita e todo o material utilizado na prática dos esportes também foi doado pelo projeto. Nós vamos ter inicialmente cerca de 230 crianças beneficiadas e aqui, junto com os pais, obviamente, nós vamos ajudar a fortalecer a educação dessas crianças durante essa fase tão importante que é a adolescência. Segundo o governador do estado, além do esporte, a iniciativa leva crianças à disciplina, respeito, união e traz melhorias no rendimento escolar. Foram investidos cerca de 2 milhões de reais no projeto, recursos da Justiça do Trabalho. Essa união que existiu e que está se iniciando agora com o Ministério Público do Trabalho e, enfim, com todos os órgãos, a união com a SESDEC, também para o desenvolvimento desse evento, da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, é muito importante porque aí afasta as nossas crianças, os nossos jovens da questão de envolvimento com coisas erradas. E a nossa sociedade se desenvolve de maneira mais eficiente e serão pessoas no futuro produtivas e eficientes para a população. Eu me sinto realizado. O NOA, ele atende toda a comunidade na parte do apoio aéreo em todo o estado de Rondônia e a gente fazer essa parceria, trazendo crianças para a gente ajudar a desenvolver aqui dentro da nossa base, para todos nós do NOA, é uma satisfação muito grande.